Bora falar de concurso público, é, já anunciamos aqui há alguns dias de que a Câmara Municipal de Pouso Alegre iria abrir as inscrições para o concurso público, que o edital já estava lançado, pois é. Hoje, mais cedo, às 4 horas da tarde desta quarta-feira, deu-se o início ao período de inscrições. E atenção, hein, tem salários aí legais para quem conseguir passar nesse concurso. Veja, Iago Almeida. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Pouso Alegre. São 11 vagas imediatas, além da formação de um cadastro reserva, que poderá ser utilizado durante toda a validade do edital. As inscrições começaram às 4 horas da tarde desta quarta-feira e seguirão abertas até o dia 21 de agosto de 2023. Elas deverão ser realizadas por meio do site da Banca Organizadora da Seleção, o Instituto Consulplan. Será preciso pagar uma taxa que varia de acordo com o cargo entre R$ 70 e R$ 120. As oportunidades ofertadas são para as carreiras de agente administrativo, analista de comunicação social, de licitação, de projetos educacionais, de recursos humanos, analista legislativo, contador, engenheiro e procurador. Com jornadas que variam de 20 a 30 horas semanais de trabalho, os salários são de até R$ 10.600. Lembrando que para a carreira de agente administrativo será exigido apenas o nível médio. Para as outras carreiras, entretanto, será preciso o nível superior. Nosso concurso tem por objetivo dar mais agilidade e ao mesmo tempo ampliar os trabalhos ofertados pela Câmara Municipal em favor da população. Alguns dos nossos servidores aposentaram e Pouso Alegre tem crescido e, consequentemente, a nossa demanda também. Então, com os novos servidores e um número maior disponível para o setor administrativo, nós vamos conseguir avançar mais nas ações aqui da casa. Quem não tem computador em casa ou não tem acesso à internet pode vir realizar a inscrição aqui no prédio da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Isso porque um computador e uma impressora foram disponibilizados aqui no Centro de Apoio ao Cidadão. O computador ficará disponível do meio-dia e meio às 5 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. Aqui você também pode tirar suas dúvidas e ter mais informações sobre o concurso. As provas serão aplicadas no dia 1º de outubro de 2023, em turnos da manhã e da tarde. Serão provas objetivas, de múltipla escolha e discursivas, com aplicação de uma redação sobre um tema de conhecimento geral. As disciplinas cobradas na avaliação objetiva serão língua portuguesa, noções de administração pública, matemática, informática, noções de processos administrativos e conhecimentos de cada cargo. As inscrições começam agora, dia 18, e as provas serão no dia 1º de outubro. No período da manhã, serão as provas de nível superior e no período da tarde, de ensino médio. Esperamos aí atrair o maior número de candidatos possíveis, consequentemente, fazendo torcida para que aquelas pessoas mais preparadas passem na prova e estejam aqui, no final do ano, tomando posse desses cargos disponíveis no nosso edital e servindo a nossa população de Pouso Alegre da melhor forma possível.